Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do Santuário, mas que bárbaridade! Oi gente, eu sou a repórter Joana Garcia e essa é a segunda edição do Minuto Diário que traz as principais informações de Santa Maria e Região nessa sexta-feira, dia 29 de novembro. No nosso site tem toda a repercussão entre as autoridades de Santa Maria e Região sobre a não inclusão da faixa nova de Camobi no projeto de concessão e duplicação da ERS 287. O Governo do Estado também confirmou essa semana que haverá o pedágio entre a 4ª Colônia e Santa Maria. Estima-se que o valor será de R$ 5,50. O IPTU de Santa Maria terá um reajuste de 2,54%. É o menor percentual dos últimos três anos. A exemplo do que ocorre todo ano, será oferecida a opção para o contribuinte do pagamento em cota única e também parcelado. No nosso site também tem toda a programação desse fim de semana do Sesc Circo 2019. Quem quiser aproveitar o fim de semana, então corre lá no nosso site, diariosm.com.br, para conferir toda essa programação. E agora a gente vai dar um giro pela redação do diário para saber as principais informações da edição impressa desse fim de semana. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Ricord, repórter da Cultura. E amanhã na Revista Mix a gente vai falar um pouco sobre dois grupos de teatro de Santa Maria que ganharam prêmios para desenvolver espetáculos. Querem saber quais são os espetáculos e quanto foi o valor que eles ganharam? Confere na edição. Eu sou a repórter Pamela Rubim e na reportagem especial deste fim de semana a gente mostra um panorama das pessoas que vivem com HIV em Santa Maria. A gente mostra como é possível levar uma rotina saudável aderindo ao tratamento, mas também chama atenção para a prevenção que vem sendo negligenciada. E mostra o quanto o preconceito ainda é bem presente. E para ficar bem informado é só você acompanhar as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Mais tarde o repórter Ian Tambara fará uma live com mais informações. Tchau, tchau! Che, aproveitei as ofertas da Casa dos Pneus e levei o meu Opala para fazer uma revisão e trocar os pneus. Mas como gosto de participar, fui conferir a qualidade do produto de perto. Até dei uma mãozinha. Aproveitei e fiz uma revisão em mais de 20 itens do Opala. Aqui os equipamentos são de última geração. Fiquei muito satisfeito. Até deu tempo de tirar uma selfie com o Renato. Eu recomendo! Na Avenida Dores 840, do lado do Santuário, Jorstad.